Nausen toma posse como secretário de articulação internacional no governo Jorginho Mello. Isso significa que o PSD agora está junto com o Jorginho ou não, Roberto? Não significa, não significa. O que aconteceu foi o que aconteceu também com o Ricardo Guidi. Ricardo Guidi assumiu a Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, mas o PSD não foi com ele e com o Paulo Bornhausen, que foi empossado hoje, 8h30 da manhã na Casa da Agronômica. Tem imagens dele aí para a gente mostrar. O Paulo Bornhausen foi convidado há duas semanas, antes da gente ir para Lages, para aquele tour do governador pela região serrana. E o Paulo Bornhausen estava já discutindo, deixa eu não ficar na frente do ex-deputado. Ele já estava discutindo, debatendo a possibilidade de entrar na secretaria, entrar no governo de Jorginho Mello. Mas é, como eu falei, uma entrada dele, uma história política dele. Ele que já foi secretário de Desenvolvimento Econômico Sustentável, isso é pior que a bioluminescência aí. Desenvolvimento Econômico Sustentável no governo de Raimundo Colombo e teve um papel decisivo na instalação da BMW em Santa Catarina. Então ele volta e o grande detalhe, não é só articulação internacional, é também aquela parte dos projetos especiais, que dá uma nova conotação para a pasta. Evidentemente que Paulo Bornhausen é um acréscimo. É importante porque Jorginho Mello, governador, diz para todo mundo, o PSD está comigo, mas o PSD diz que não está. Que Paulo Bornhausen foi por conta dele para o governo e o PSD continua independente. Agora eu te pergunto, Fernando, e para os nossos telespectadores, vocês já viram alguma vez, umazinha, desde que começou o governo de Jorginho Mello, o PSD votar contra um projeto do governador? Não, né? Por exemplo, está ou não está no governo? Está ou não está o PSD? Porque a gente sabe que o PSD está se articulando para as eleições de 2026. Não é aliado oficial, mas não é adversário oficial. Também não está contra. Está se preparando para 2026 para ter candidato. Não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. Exato. Meu caro, mas mostra ainda o peso, a importância da família Bornhausen para Santa Catarina, para a articulação internacional, não é mesmo? Dos Bornhausen aqui no nosso estado. Vamos para o intervalo, na volta...